E aí galera, beleza? Meu nome é Ebert, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, é claro, deixe seu like. Agora se você já é inscrito decorrente por aqui, não perca tempo, compartilhe esse vídeo com outros amigos, para que assim possamos crescer e nosso canal desenvolver. Nós estamos fazendo um investimento pesado nesse canal, eu acho que você reparou que a qualidade tem melhorado cada vez mais, e é claro, tudo isso com o intuito de ajudar você que me acompanha por aqui. Chega de enrolação, roda a vinheta e já já nos voltamos. Bom, voltamos ao nosso conteúdo, e exatamente, hoje nós vamos falar sobre a geração micro-ondas. No nosso meio já existe diversos tipos de geração, seja ela Y, Z, X, enfim, e nós temos também a nova geração micro-ondas. Só que essa geração é uma geração que você já deve saber algumas características, que não tem paciência para nada, que quer tudo de imediato, e que não quer passar pelas dificuldades, que não quer enfrentar as dificuldades. Mal sabem essas pessoas que é a dificuldade que gera compreensão. Sendo assim, gerando compreensão gera também valores, valores esses muitas das vezes desconhecidos, porque as pessoas querem tudo para ontem. E talvez você seja essa, uma dessas pessoas que me acompanham agora, uma das pessoas pertencentes à geração micro-ondas. Deixe de lado isso, pessoal. Passe pelo meio. Se preocupe, sim, com o resultado final, mas tenha como objetivo passar pelo meio e viver todos os dias com muita intensidade, com muita força, foco e fé nos seus resultados e no seu objetivo. Pessoal, essa motivação de hoje é bem rápida, bem específica, e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Então me ajude, por favor. Vamos alavancar, sim, o seu negócio, a sua vida, mas me ajude a alavancar também esse canal, que tem trago conteúdo de qualidade sempre para você durante todas as semanas aqui no YouTube. Tá bom? Então comenta, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outros amigos que precisam saber e ouvir isso, e entender, é claro, e também, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo novamente. Pessoal, um forte abraço. Lembre-se, Negão está de volta. Me siga no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. É só colocar essas palavras lá no Instagram e me segue no Instagram, porque no Instagram eu atualizo frequentemente e eu tenho certeza que vai estar te ajudando também. Forte abraço a todos. Lembre-se, estamos juntos. A nossa motivação é motivar você que nos acompanha. Forte abraço a todos. Valeu e fui!